Bom dia povo do Jornal da Manhã, vou voltar ao tema da falta de articulação do governo Bolsonaro no Congresso, no caso na Câmara. A legislatura já começou, as reclamações são antigas, desde a eleição se sabe quem serão os parlamentares. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, não procura os parlamentares. Isso é um fato, é uma especulação. São dados colhidos com interlocução. As pessoas não são atendidas pelo líder do governo na Câmara e ele, Major Vitor Hugo, tampouco os procura, os parlamentares. É preciso começar a fazer costura política. Qual é a base de apoio do governo Jair Bolsonaro na Câmara? Ficará esperando a iniciativa do Rodrigo Maia porque virá, mas caberá exclusivamente ao Rodrigo Maia articular pelo governo? Ele pode até fazer isso, mas sozinho é o que se espera. Vejam, ontem, o líder do governo na Câmara convocou uma reunião com lideranças partidárias de alguns partidos, dividindo da seguinte maneira, na mensagem de texto, os convidados. Deputados condicionados e consistentes. Deputados condicionados e deputados consistentes. Deputados consistentes seriam aqueles que estariam fechados já com o governo. E os condicionados, aqueles para, assim se interpreta, barganha algum tipo de negociação, toma lá, dá cá. Será que é uma boa maneira de se referir aos parlamentares, aqueles que se querem atrair? Nessa altura do campeonato não tem ninguém consistente. Nem mesmo na bancada do PSL. Totalmente desarticulada. O que dizer de chamar deputados de condicionados? Aqueles a serem costurados, conquistados com base em condições. Não é um bom começo. Não é um bom começo de articulação para o governo. Carlos Andreasa, para o Jornal da Manhã.